Galerinha, nossas camisetas e moletons estão com desconto de até 50% no site da loja. E ainda com uma mega novidade, em qualquer compra que realizar, você receberá 10% de cashback. Ou seja, receberá 10% do valor da compra de volta em sua conta para realizar compras futuras no site. Então corre que é por tempo limitado. Link do site na descrição. Olá pessoal! E eu sou a Nath, mãe da KK. E estamos aqui no Roblox, no Encontro o Botão! Sim, galerinha. São vários mapas onde teremos que encontrar o botão. O botão, galerinha, vai estar muito escondido, mas assim, muito escondido. E o nosso objetivo é encontrar o botão para a gente passar de fase. E o nosso desafio vai ser, quer encontrar mais botões, vence, né mamãe? Sim, a gente já sabe quem é a vencedora, mas finge que sim. Tá bom, vamos lá. Qual você quer? Modo diário, modo aventura ou ver tudo? Vamos ver tudo. Ah, esse de brinquedo é legal, olha. Brinquedo? Cadê? Modo de tempo de jogo. É legal. Só que é médio. Vamos no fácil primeiro. Vamos no fácil. Vamos no fácil. Aqui ó, modo doce. Bora. Aê! Esse é o tipo de botão que você precisa encontrar. Boa sorte. Ah, então a gente tem que encontrar um pirulito. Um pirulito. Vamos lá, vamos ver quem vai encontrar primeiro. Achei. Ah, quer, quer. Não, ela já sabia. Não. Eu juro que eu não sabia. Espera. Passei para a próxima fase. Ah, onde que tava que agora eu tenho que achar? Debaixo do chocolate. Ok, um ponto para o que que é? Ah, Fih, não valeu. Agora, acho que a gente tem que achar o pirulitinho de novo. Cadê o pirulitinho? Gente, ele tá muito escondido, eu acho. É o pirulito marrom? Achei. Era vermelho. Não valeu. Eu tava procurando o marrom. Vem aqui. Clica. Tá, agora a gente tem que achar qual. Acho que não sei a cor. Nossa, que difícil, né? Tá no fácil. Achei. Vem aqui, ó. Onde? Tá atrás do pirulito verde. Então, ó, tá... Dois a um. Dois a um, galera. Dois para o Keké e um para a Nath. Agora estamos no mapa. Opa, o que mapa é esse? Cororido. Cororido de arco-íris. Cororido. Qual será a cor do botão dessa vez? Vamos tentar adivinhar? Achei! Ah, empate, empate. A gente achou juntinhas. Três a dois, galera. Vamos lá. Achei! Ah! Não, isso ela nem entrou. Nem mostrou o mapa, gente. Ah, o mapa é esse, gente. Ah, nem valeu. E o botão é esse. Ah, então vamos. Mais um para o Keké. Então, espera aí, Keké. Antes de sair procurando os botões... Pessoal, já deixou o like, Keké? Se não... Deixa agora. Isso é um inscrito. Isso mesmo, gente. Então a Keké achou mais um, né, Keké? Sim. Então quatro a dois. Ixi, gente, está muito difícil. Vamos lá. Um, dois, três e já. Valendo. Meu Deus, eu quero achar esse botão. Cadê? A Keké tem vantagem que ela está em tela grande, que é no computador. Eu estou jogando o celular. Para. Isso. É sério. Está nesse, está nesse. Achei, achei. Achei. Cadê a sua? Ah, mais um para a Nath. Quatro a três, gente. Falta só um pontinho. Ó, uma P.S. de chocolate, vamos lá. Achei. Onde? Está aqui, desse lado. Estava fácil esse. É verdade. Ixi, a Keké já distanciou. Vamos lá. Cinco a dois. Vou andar perto dela, porque ela está achando esses negócios muito rápido, gente. Sai de perto. Achei. Achei. Eu não sabia que tinha comido. Achei. Uhul. Cinco a quatro. Vamos lá. Uma P.S. dentro da casinha. Valendo. Gente, cadê esse botão? Cadê esse botão? Ó, vamos fazer o seguinte. Quem perder vai ter que postar... Achei. Debaixo da mesa. Gente, eu juro por tudo que eu não sabia onde é que estava. Como que você achou debaixo da mesa, gente? Impossível. Mais um para a Keké. Seis a quatro. A Keké sempre fica com dois de diferença. Vamos lá. Onde está Tururu? Onde está Tururu? Onde está Tururu? O quê? Ah, não. Ela vai achar... Achei. Ai, que ódio. Espera, eu quero ver onde está. Ai, eu não sei fazer batido. Ele é um prago básico. A verdade, eu estou fazendo vergonha. Mas é porque eu não sei jogar no celular, gente. Só no computador. Bem no telhadinho. Dois, três e... Mais um para o Keké. Nossa, gente. Sete a quatro. Agora... Vamos lá. Uma PS, algodão doce e bora. Algodão doce. Quem gosta de algodão doce? Achei. Ah, não. 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 Eu estou escutando de raiva já. Mais um para o Keké. Nossa, gente. Oito a quatro. Vamos lá. Que diferença. Não é possível. Uma PS de óleo. Vamos lá. Um óleo. Quem gosta de óleo levantar? Bom. Eu. 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 Gente, a que está aqui não está. Acho que dessa vez... Ai, que aflição. O negócio vai ser preto. Que aflição que dá. Não dá. Tipo assim, onde vai dar. Vai dar. Cadê? Tem que estar... Achei. Aonde? Em cima do óleo. Nossa, ele é branco, né? Mais um para o Keké. 9 a 4? Não. Me espera. Donuts. Donuts. Vamos lá. Eu vou começar já, gente. Porque a Keké não está dando moleza para mim não, tá? Tá bom. Vamos deixar ela começar para mim. Eu tenho que ser café com leite. Achei. Ah lá. Ah, não. Gente, ela já sabe onde tem esses botões. Eu juro que eu não sei. Como que você tem olho de águia, menina? 10 a 4? Isso é uma humilhação. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. 1, 2, 3. E pode ir na frente. Mapa de? Pode ir na frente. Picolé, né? Picolé. Sorvete. É picolé. O que é esse? Não é sorvete. Sorvete e picolé é tudo a mesma coisa. Tudo gela. Gente, esse é o modo fácil. Imagina o modo difícil. Nossa, o difícil deve ser quase impossível, né? Quase impossível. Vai estar em cima dos picolé. Achei! Ah, não. Clica aí, mais um pra Keké. 11 a 4. Eu desisto. Eu já desisti, gente. Eu não tô nem contando mais, não. Cookies, vamos lá. Eu nem tô... Nem vou beirar Keké mais. Não? Por quê? Porque eu não vou conseguir te alcançar, né? Assim não é divertido. Achei! Que raiva. Que raiva. Você tá com 11 pontos. Agora que eu tô com 5. Vamos lá. Esse aqui é um biscoitinho. Wafer? Wafer? Wafer. Wafer. Achei! Não, eu achei também. Eu falei primeiro, mas eu achei também. 30. 12 a 6. Eu tô na metade, gente. Eu achei! O quê? Achei! Aonde? Ah, não. Isso não valeu. Eu tava bem aqui, galera. Eu nem... Mais um pra Keké. Nem entrei no mapa, a menina já achou. 13 a 6. Vamos lá. Pode ir na frente. Vamos. Achei! Cadê? Não é esse aqui no chão? Não é? Não. Não é não? Não. É tão bolinha. Não é bolinha. Ah, mas eu tô comprando. Tá, Tia Renate. Achei! Mais um pra Keké. Mel. Mel. Nossa, vocês gostam de mel, gente? Comentem aqui. Achei! Calma! Ah, não, não, não. Tô conversando com a Garelinha. Gare... Achei! Achei! Tá bom, um pra você e um pra mim. Nossa, bem na hora que eu achei, galera. Vocês viram, vocês estão de prova. Eu tava junto. O que você ia falar com a galerinha? Quando vocês forem fazer compras de robo... Utilizem o nosso Star Code, que é... Tchê! Tchê! Vocês não vão pagar nada e vão estar apoiando o canal. E a gente vai ficar muito, muito agradecidas, não é mesmo? Muito felizes também. Isso aí. Então bora lá, bora continuar. Bora. Achei! Ah, não. Ela sabe onde tá esse botão. Ela viu o vídeo, gente. Eu não vi. Como que essa menina sabe onde tá todos os botões, assim? Tá. Ela tem uma... Um, dois, três e vai. Eu já vou sair catando... Achei! Cadê? Aqui. Agora que mapa é esse? Não sei. É primeiro com o chocolate, talvez? Olha só. Achei! Que ordem! A menina cai em cima dele. Pera aí. Vamos lá. Um, dois, três e... A gente vai. Nossa, o chocolatão. As barronas de chocolate. Então, gente, eu comi isso aí inteiro quando eu era pequenininha. Achei! Super. Ai, tá em cima. Mais um pra quê que é? Não, eu não tô nem contabilizando, não. Você já ganhou, dois. Nossa, que negócio. Achei! Pera! Não, eu nem cheguei. Não, eu não cheguei. Agora que eu cheguei, gente. Olha lá, já tava aqui na cara dela. Não valeu. Achei! Não! Não, eu desisto. Vamos para a tela. Achei! É fácil. Gente do céu. Quer ver que ela cai ali e acha o negócio. Achei! Olha lá, o que que eu falei? E eu caí. Eu já parei de contabilizar os seus pontos em muitos anos, tá? Ok. Ó, um bolo de aniversário de quantos anos? 20 e... Achei! 28 e... Você já sabe onde tá esses pontos? Eu juro que eu não sei. Vamos ficar. Não, o que que é? Vamos fazer o seguinte? O quê? Vamos ao modo difícil. Ok. Vamos ao modo difícil. Não, a KK já acha o negócio toda hora, hein? Vamos passar aqui, então, né, gente? Já que a Nath tá injusto pra Nath. Ela tá me deixando achar sozinha agora. Agora você luta pra achar. Não é ali debaixo da fogueira aqui? Seria em preto? Não, né? Ah! O quê? É debaixo da fogueira. Olha, lê a placa. A partir de agora, os botões ficam assim. Boa sorte nos últimos quatro quartos. Eu achei, tá, galera? Eu achei, tá? Agora os botões são quadrados. São quadrados. Os pontos dela contabiliza. Bonito. Eu tava vendo o ponto, gente. Bonito. Ah, gente, mas a KK tem tanto ponto que ela... Achei. A KK tem tanto ponto, gente. Não precisa contabilizar bem, não. Agora tá confundido. Achei. Já tem você. Ali. 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 Cheguei. Vamos lá. Gente, será que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar? Para de atrás de mim. Eu vou te seguir. Ai, isso é difícil. Esse tá bem sabido. Aonde? Aqui, atrás do donut. É donut? Não sei. Deve ser. É pneu, velho. É pneu. Vamos lá. Acho que a gente ganhou. Aqui. Parabéns. Você completou o modo doce. Confira outros modos para mais diversão. Hum. Vamos lá. Vamos lá. É um modo difícil. Difícil? Acho que a gente nem vai achar. Mas vamos. Vamos para a primavera doce? Vamos. Chegamos. Tem nenhuma plaquinha avisando para a gente? Nossa. Esse vai estar... Nossa. Não tem plaquinha, não? Não. Então a gente nem sabe como é o botão, né? Acho que o difícil não vai dar para a gente, não. Não. Vamos lá. Somos duas. O problema é que eu não sei como é o botão. Pelo menos se a gente soubesse como é. Deve ser igual àquele que começou, tipo, o pirulito. Será? Acho que sim, né? Começa pelo pirulito. Tá mais bonito esse mapa. Gente, é bonito, mas é muito difícil. Se a gente conseguir passar do primeiro quarto, tá bom. O que que é? Tá ótimo já. Não tô vendo nenhum botão. Vou ver atrás do moranguinho. Gente, acho que a gente não... Achei! Mentira, em cima do bolo? Em cima do bolo. Viu? Nem tava tão difícil. Não, o botão é redondo. Quarto dois. Tá. Que quarto. Um cemitério? Nada a verbo. O tema é primavera doce. Anac. Um cemitério. Um cemitério. Eu não sei por que que eu achei que eu tava no cemitério, gente. Cemitério. Nossa, que depressão. Concordam comigo? Porque quem tá no computador tem mais vantagem. Tem não. Porque a visão é melhor. É melhor não. Mais ampla, claro que é. Não é não. Ah, é que no celular a tela é pequenininha, gente. Eu prefiro jogar pelo meu tablet. A Nath achando que a decoração é um botão. Não, o botão é a coisa mais iluscula do mundo. A decoração é um... É um trenzão. É, gente. Realmente os difíceis são difíceis, sabia? Nossa. Falaram a verdade. Filosofou. Ah, sabe onde que pode estar? Debaixo dos cogumelos. Achei. Aqui, ó. Viu? A Nath achou. Depois... Ai, o celular é pequeno. Não dá pra... 1 a 1, galera. No modo difícil, tá 1 a 1. E a Kek ganhou no passo, lógico, né? De 15 pontos de diferença. Achei! 2 a 1. Então é muito fácil também. 2 a 1. Bora. Tô desanimando. Ih, quando ela começa a perder. Quando ela começa a perder. Gente, eu posso contar uma coisa pra vocês? Eu não aceito perder. Sim, a Kek é muito competitiva. Achei! Achei também. Eu falei primeiro. Mas não, aonde que é? Ah, não. Mas você quer outra coisa. 2 a 2. 2 a 2. Ai, que bonito. O que é isso? Deu vontade de comer? É, não procura não. Então, mas voltando sobre a Kek, gente. Ela não consegue perder. Tipo, se ela é muito competitiva, vocês não têm ideia. Tem esse negócio marrom que não ajuda. Nossa, tem um negócio. Uma grossa, irmão. Tanta coisa bonita pra você falar. Achei! Atrás da cereja. 3 a 2. Modo difícil. Mamãe. Oi. Esse mapa aqui parece o mapa da Barbie. Achei! Gente, a Nath é muito boa no parkour. Já apertou? Uh, ah, da Belinda. Oh, minha gente. Eita, que fofura. Será que os Kek e Kek já estão de férias? Aham, nem espera. Será que os Kek e Kek já estão de férias? Gente, eu ainda não tô acreditando. Gente, vocês acreditam que minhas férias começam dia 14? Dia 14! Espera, como que eu faço pra chegar aí mesmo? Vou. Aguarde, por favor. Tá, bora. Esse mapa, de novo, tô cansada desse mapa, gente. Não, gente. Só tem cenoura, só tem ovo de Páscoa, só tem um monte de coisa aleatória. A gente já passou da Páscoa, né? O que que é? Então. A gente já pode pensar no Natal. Ovo de Natal? O que vocês querem de Natal? Nossa, o que que já... O que vocês querem de aula? A Kek já tá pensando no Natal. E olha que o aniversário dela é mês que vem, galera. Quem não dá de presente? Parabéns, né, galera? Nossa, achei! Meu Deus. Vamos fazer um parkourão aqui agora. Gente, agora vem a parte boa. Assisti. Cadê a esfera? Cadê você? Vamos ver. Deixa eu ver, cadê ela? Ali? Eu vou mostrar pra ela que eu sou boa. Cara de rir! Entretenimento e qualidade. É, né? Ai, que mapa lindo, galera. Parece de Páscoa mesmo. Que quarto é esse? Que número é esse? Quarto nove. Quarto nove? Já? Quem tá contando mais, né? Ah, nós já perdemos. Já perdemos. Você tem que pensar com a cabeça do criador do mapa. Tipo, onde poderia estar? Onde ele pensaria em colocar? Claro. Não parece? Não parece? Não parece? Acho que tá difícil mesmo. Já está debaixo de alguma folhinha. Achei! Nossa, tá na nossa cara. Tava. Mapa todo rosa novamente. Mapa da Nath. Lindo! Esse não é lindo. Eu tô cansada desse quarto. Então! Tô cansada de procurar botão. Eu também. Vou finalizar nesse quarto aqui. O que que é? Você acha? Tá muito difícil. Tá muito difícil? E o vídeo já tá longo. É, gente. Cadê? Eu perdi bonito o desafio, né? Achei! Será que esse é qual? É o último, penúltimo? Não sei quantos faltam. Onze. Mas então vamos finalizar aqui? O que que é? Vamos! Porque tem muitos quartos, galera. Acho que a gente não vai conseguir terminar. Só sei que o mapa é muito fofinho. Olha o que fofo. Esse aqui é bonitinho. Esse aqui eu gostei. Muito fofinho. Mas então foi isso. Gostado! Não se esqueça de se inscrever. Deixa, achei! Seu like quer! Esperamos vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Beijinhos! Nossa, mamãe. Que quarto difícil. Tchau, galerinha! Tchau, galerinha do YouTube! Tchau, galerinha do YouTube!